Capítulo 26, quarta-feira, 11 de janeiro Sabino encontra Isabel e confessa a ela que Frederico tem câncer e que só voltou para sua fazenda para morrer Horácio presenteia a Ivana com uma pulseira de ouro Ivana agradece e diz que se encantou Os dois se beijam apaixonadamente Horácio está cada vez mais apaixonado e diz que ela é uma mulher única Isabel pergunta a Frederico Olha o porquê dele a ignorar sobre sua doença Frederico a abraça e a consola Nesse momento chega Leonor com a cara de deboche Indica que cena tão romântica Valentina pergunta a José Miguel Se por acaso ele não pensa no futuro No dia em que se casar informará uma família José Miguel pergunta se ela está o pedindo em casamento Valentina fica surpresa Valentina decide ir nadar no rio Enquanto Rodrigo segue Ele fica impressionado com sua beleza Horácio termina com Sandra e diz que cancelará o casamento com o padre Ventura Ela sofre e pergunta se existe outra mulher José Miguel pensa que Valentina e ele darão bem Mas Sabino conta que Rodrigo não permitirá que ninguém se aproxime de sua dona Pois está apaixonado por ela José Miguel vai na clínica de Felipe e se dá conta de que o rapaz já conhecia Ivana antes Felipe pergunta se Ivana não lhe contou que Alonso enganava Valentina com ela e que eles eram as amantes Leonor fica furiosa e diz que Valentina e diz a Valentina que se alguma vez a moça se quer pensar em conquistar José Miguel Que esqueça porque ela não irá permitir Valentina a desafia perguntando o que ela faria Leonor responde que é capaz de matá-la Benita diz a Isabel que ela não conhecia Frederico Mas agora que o conhece sobre sabe ou porque ela se apaixonou por ele Leonor furiosa desafia Frederico a levar Isabel para viver na fazenda Montezina Para ver se ela seria capaz de cuidar dele agora que está maribundo Então gente esse foi mais um resumo da novela A Dona Se vocês estão gostando da novela se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Para vocês não perder nenhum resumo que vou estar postando para vocês todos os dias